Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu só preciso pegar o carregador e o fone de ouvido, e esse acabou o USB aqui, e... Esqueci o carregador do carregador! Ai, machuete ali! Prepara, Poderosa! O sol já tá brilhando, todo mundo lá fora! Só falta você, vem comigo, vambora! Chega de ficar na internet toda hora sem parar! Sai! Sai do celular! Lá fora tá rolando, pique, pega, pique, esconde! Tem corda, tem bola, e você tá onde? Chega de ficar na internet toda hora sem parar! Sai! Sai do celular! É hora de sair pra correr e pular! Se liga, ser criança é brincar! Sai! Sai do celular! Pique, pega, pique, cola, pique, atro, pique, tá? Eu adoro jogar bola e amarelinha! Bicicleta, bamboleta, na hora de brincar! Pode ser de astronauta ou de casinha! Pique, pega, pique, cola, pique, atro, pique, tá? Eu adoro jogar bola e amarelinha! Bicicleta, bamboleta, tá na hora de brincar! Pode ser de astronauta ou de casinha! Como se ver aí convention ganhar? Então,jos para receber de飾品! A opção ler, pique, pique,πε, pique, atro, pique, atro, pique! Chega de ficar na internet toda hora sem parar Sai, sai do celular! É hora de sair pra correr e voar Se liga, ser criança é brincar Sai, sai do celular! Pique, pega, pique, cola, pique, alto, pique, tá Eu adoro jogar bola amarelinha Bicicleta, bambuleiro, tá na hora de brincar Pode ser de astronauta ou de casinha Pique, pega, pique, cola, pique, alto, pique, tá Eu adoro jogar bola amarelinha Bicicleta, bambuleiro, tá na hora de brincar Pode ser de astronauta ou de casinha Sai, sai do celular! Um, dois, três e já!